Eu voltei e quem também volta junto comigo é a Bia, direto das ruas de Três Lagoas, agora pra falar de oportunidade. Temos vaga para professor em Três Lagoas. É isso mesmo, Beatriz Benedetti. É isso mesmo, Israel. Você, inclusive, falou o que eu ia falar, que é uma notícia sobre oportunidade. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com 27 vagas abertas em concurso público para professores de ensino básico, técnico e tecnológico em 15 diferentes áreas. A abertura do edital e o acesso também pra fazer a inscrição e mais informações está no nosso portal de notícias RCN67. E agora falando de remuneração, que é um grande atrativo desse concurso, né? Por 40 horas de trabalhos semanais, ela está variando de R$ 4.400 até R$ 9.600. Lembrando também que tem um auxílio alimentação que chega a quase R$ 500. O regime de trabalho é de dedicação exclusiva, ou seja, impede o exercício de uma atividade pública ou privada. Pra concorrer, é necessário ter uma formação correspondente à área que você pretende se inscrever. É preciso estar quítico com as obrigações militares e eleitorais, ter acima de 18 anos e apresentar certidões negativas. Então, quem se interessou neste concurso, nessa oportunidade que a gente está trazendo aqui, tem até o dia 8 de dezembro pra fazer a inscrição. Lembrando que tem uma taxa pra fazer a inscrição, ela é de R$ 120,00 e o pagamento dessa taxa pode ser feito até o dia 9 de dezembro. Ou seja, um dia após a finalização do prazo de inscrições. Essa é a informação que eu trago pra vocês, Rael. Tá certo, Beatriz Benedetti, direto das ruas de Três Lagos. Pode vir almoçar, menina, que você já tá com fome.